O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu, Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, O primeiro, então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, O tempo do advento que nós vivemos em toda a igreja é um tempo muito oportuno para que abramos o nosso coração à graça da conversão, para que possamos acolher a graça de Deus que transforma, que purifica os nossos corações, que nos liberta do mistério do mal, do mistério do pecado, para que possamos, de fato, nos comprometer com o reino de Deus, nos comprometer com a Palavra de Deus, nos comprometer com Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. O profeta Sofonias, como nós ouvimos na primeira leitura desta liturgia, ele apresenta a Palavra de Deus que censura a iniquidade do povo de Deus, do povo de Israel. Um povo rebelde, um povo desonrado, como nós ouvimos na primeira leitura, uma cidade desumana, expressão interessante, desumana, iníqua, uma cidade onde as pessoas desrespeitavam a dignidade umas das outras, uma cidade fechada, com o coração fechado, a correção de Deus, uma cidade fechada, a ação da graça de Deus. No entanto, apesar deste cenário, de um coração fechado, a correção divina, Deus, porque é amor, porque é misericórdia, Ele toma a iniciativa para purificar o coração do seu povo. Ele toma a iniciativa para converter o coração desse povo. Como profetiza Sofonias, é o próprio Deus quem diz, Eu afastarei do teu meio, teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo monte, motivo de tuas vanglórias. Em seu imenso amor, em sua eterna misericórdia, Deus não abandona o seu povo, à mercê do mal, à mercê do pecado. Deus não abandona você, meu irmão. Deus não abandona você, minha irmã. A escravidão do mal, a escravidão do pecado, pelo contrário, Ele toma iniciativas de amor, Ele toma iniciativas de misericórdia, para, de alguma forma, produzir em nosso coração a graça da conversão. para produzir em nossos corações a purificação do mal, a purificação do pecado. No entanto, é preciso que todos nós colaboremos com a graça da conversão. Que todos nós colaboremos com esta ação purificadora do Senhor, como o próprio Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. ao se deparar com os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, Jesus conta uma história, uma história, a história de um homem que tinha dois filhos. e ao chegar para um dos filhos, para o primeiro, esse homem disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu, não quero. No entanto, diz Jesus, depois, mudou de opinião e foi. Olha aqui, a nossa colaboração, olha aqui, a nossa colaboração com a ação purificadora do Senhor, com a ação da graça de Deus que quer converter os nossos corações. O filho disse, não quero, não vou trabalhar na vinha. Mas depois, ele fez uma revisão da sua decisão, ele fez uma revisão da sua escolha, e foi. E foi trabalhar na vinha do seu pai. É importante, irmãos e irmãs, que nesse tempo do advento, nós também tenhamos a coragem de rever as nossas escolhas, de rever os nossos comportamentos. Até que ponto, de fato, nós estamos comprometidos no nosso dia a dia, na vida do matrimônio, no relacionamento familiar, na vida de trabalho, na vida comunitária, na vida social, até que ponto, de fato, nós estamos comprometidos com a vontade de Deus, com o reino de Deus. Que frutos nós produzimos no dia a dia? São frutos segundo a vontade de Deus, segundo o reino de Deus, ou são frutos de pecado, de injustiça, de imoralidade, de violência, de maldade. Quem converte o nosso coração é sempre a graça de Deus. Mas é preciso colaborar, é preciso contribuir. o santo cuja memória nós celebramos hoje em toda a igreja, São João da Cruz, ele, por causa, como eu disse no começo desta celebração, por causa da sua docilidade à vontade de Deus, em promover uma renovação na ordem carmelitana, São João da Cruz, ele se uniu à Santa Teresa d'Ávila nesta árdua tarefa, nesta árdua missão de promover a renovação espiritual da ordem carmelitana. E por conta disso, ele sofreu retaliações, sofreu perseguições, até mesmo pelos carmelitas, lá na Espanha, ele ficou durante alguns meses encarcerado, preso, sofrendo muitas dificuldades, mas Deus se serviu de tudo isso para purificar a alma de São João da Cruz. E nesta experiência do sofrimento, ele compreendeu o quanto que nosso Senhor o chamava a participar do mistério da sua cruz, do mistério do seu sofrimento. E por conta disso, ele contribuiu, ele colaborou com a ação purificadora da graça de Deus. E resultado disso, foi não somente a reforma da ordem carmelitana, mas também os seus escritos espirituais. eu cito para vocês somente algumas obras de São João da Cruz, como o Cântico Espiritual, ou então a Subida do Monte Carmelo, a Noite Escura, e também a Chama Viva de Amor. As quatro obras clássicas de São João da Cruz, através das quais, ele deixa bem claro o quanto que Nosso Senhor nos ama, o quanto Deus nos ama, e por causa da nossa salvação, opera a maravilha da purificação dos nossos corações, inclusive se servindo dos sofrimentos que eventualmente nós enfrentamos na vida, os sofrimentos que eventualmente nós enfrentamos na caminhada. Irmãos e irmãs, acolhemos, o chamado que Deus nos faz nesse tempo do advento, acolhemos a graça da conversão, que possamos colaborar, tomando uma decisão firme de não colocar a nossa vida a serviço do pecado, a serviço do mal, mas pelo contrário, de colaborarmos com a ação da graça de Deus, para que com o coração purificado de todo o mal, de todo o pecado, possamos com alegria celebrar o mistério da vinda do Salvador, o mistério do Natal do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Música 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 Tchau, tchau.